Fala gente, beleza? Vamos dar uma olhadinha na abertura para essa terça-feira, dia 9 de maio? Quem vos fala é Márcio Botinhão e vamos dar aquela geralzinha, primeiro começando com o S&P. S&P tem uma região de resistência aqui, ó. Mas você vê que ela teve um canal de alta, outro canal de alta. Então temos aqui as descidas e subidas, ó. Então você vê isso aqui, né? Subiu, desceu, subiu, desceu. E aqui outro canal de alta. Pra mim, então, esse viés continua sendo de alta. E se a gente limpar essa bagunça, vamos pegar só esse final aqui, subiu e lateralizou lá no topo, né? Então, gente, apesar da lateralização do S&P que vem desde março pra abril, com cone, corneta, ele... O S&P não tá em queda, tá? Só mostrar pra vocês que os gráficos americanos, apesar de estarem de lado uns dois meses, você vê que tá bacana ainda, tá? Só pra mostrar pra vocês rapidinho o S&P. Falando do índice, o índice tinha topos e fundos descendentes, a gente já falou disso. E aí nós vamos voltar ao que nós falamos nos últimos vídeos, que é a tendência de alta aqui, ó. Então tinha um canal de baixa, tinha, e aqui ele entrou, começou, né? Entrou em tendência de alta, tendo topos e fundos ascendentes. Passou um pouco do que eu esperava, eu pensei que aqui ia segurar. Ele desceu, o que eu não gostaria que tivesse perdido 100 aqui, ó. 100, 700, esse fundo. Porque ele perderia a tendência de alta se ele rompe aqui, né? Não é de baixa, mas perde a tendência de alta. Não vira a tendência de baixa. Se disseram, depois explico pra vocês melhor isso. Por que que ele não... Tá bom, tá bom, vamos lá. Topos e fundos ascendentes, por enquanto, no gráfico diário, beleza? Que é legal, é legal. Vamos ver o gráfico de 60? Já o gráfico de 60, limpando aqui. Então, diário, tendência de alta. O de 60, gente, olha a movimentação que ele fez. Que movimentação louca, né? Perdeu levemente o fundo, aí você me disse... Dá um pouquinho pra mim, perdeu. Pra mim, não perdeu. E arrancou lá pra cima. Eu não vou chamar isso aqui de um topo, tá? Por causa de dois candles aqui, não vou. Vou passar direto. Eu acho que tá bem esticado no gráfico de 60. Então, o diário tem tendência de alta? Tem no 60. Puxou bem, passando por esse topo. Passando por esse topo. Mas cadê os topos e fundos ascendentes? Não tem, e eu estou esperando. E depois nós vamos falar de China, como é que tá? Europa, como é que tá? Minério de ferro, como é que tá? Só pra gente poder dar uma olhada. Acho que uma descida seria completamente normal, tá? Boteu, mas tem tendência de baixa? Pra mim, não tem nem de alta. Ele precisa fazer o teste de fundo aqui. E quando eu tô desconfiado que subiu muito? E se eu compro... Não tô dizendo que não vai subir, hein? Mas se eu compro e tô desconfiado que tá muito esticado e o negócio volta, eu não vou me sentir bem. Então, eu vou naquilo que eu tô esperando, tá? Fecha isso aqui. Opa! Preciso atualizar o Trading View. Já fiz a solicitação de atualização do meu Trading View. Pra mim, é o melhor gráfico que tem. Fiz, acho que por um ano. Esqueci. Acabei não renovando. Agora, já pedi a renovação. Então, eu tenho que aguardar. Porque eu gosto de múltiplos gráficos. Gosto dessa canetinha. Pra mim, o Trading View é o melhor gráfico que eu já testei. A minha corretora dá. Outros gráficos dá. Mas, pra mim, eu vou no Trading View, tá? Se vocês quiserem testar. Vou ver se eu acho com eles algum link de teste grátis. Pra vocês verem como esse gráfico eu acho muito legal. Tá? Muito legal. Então, nós temos aqui o gráfico de 15. Como é que ficou ontem? Ontem. Gente, só uma curiosidade, né? Não querendo criticar analista profissional, nada. Mas eu vi alguns analistas profissionais. Ó, ele abriu, ó. E fechou aqui, né? Ontem. Anteontem. Abriu aqui. Ontem. Quando ele abriu, algumas salas que eu conheço de cheque disseram que era certeza que ia subir. Que tava... Assim, o cara até falou. Ele falou... Como que alguém não consegue ver que hoje vai ser compra e vai subir forte? Isso é tão claro. E falando assim que tinha certeza. Que era óbvio. Que o dólar, mesmo que subisse, era pra vender. Que o dólar não ia passar dos 5 mil. Não tinha motivo pra romper pra cima dos 5 mil, que era a queda. Se subisse, era pra vender. Ele falou... Isso é óbvio. Hoje, pra mim, tá muito fácil. No começo do dia, o cara falando isso, eu falei... Meu... E marcou pra mim. Não quero criticar. Eu sei que ele teve os motivos dele pra falar. Mas esse negócio de ter certeza... Ó, subiu. Então, ele abriu aqui. O que subiu, fechou aqui. Só que não fechou no zero, porque você conta ontem, né? Conta o fechamento de ontem. Então, subiu isso aqui. No resultado final. Tá? Vai subir. Hoje vai estourar pra cima. E o dólar... Ah, se subir, vende. Se subir, eu tenho certeza. Cara, é tão claro isso. É tão óbvio que vai cair o dólar. Que vai subir a bolsa hoje o dia inteiro. Podia acertar? Lógico que podia. Tá? Não quero criticar, mas eu só acho que sim. Gente, cuidado com... Eu tenho certeza. Quem ouviu? E é um grupo grande, de um canal fortíssimo. Então, quem foi assim? Eu falo. Às vezes você fala... Pô, por que todo mundo acerta e só eu que erro? Não é. É que quando o cara acerta, eles fazem um... Ah, não falei, não falei. A gente acha que a gente quer ruim, né? Não tem certezas aqui, gente. Gráfico de 15 ontem lateralizou. Se você quiser até traçar um leve topos e fundos descendentes aqui, eu acho pouco. Não vou dizer que tem a tendência de baixo, mas se perder aqui, eu acho que as pessoas que achavam que iam subir forte, perder esse suporte, eu acho que eles não vão ficar contentes. É o máximo que eu posso dizer. Quando você vende, se perder esse suporte, eu não costumo. Tem gente que vende, eu não sou contra. Se perder e voltar, é aí que eu me interesso. Ah, você quer ver primeiro ou se perde? Você não quer pagar pra ver? Não, não quero pagar pra ver, porque de repente aqui é um suporte e ele sobe. Ah, Boteu, então você não gosta de entrar aqui na briga entre quem disse que vai subir porque é suporte ou quem disse que vai perder porque rompeu? Não, eu não gosto. Não vou pagar pra ver. Se romper pra baixo e subir, me interessa. Se ele fizer topos e fundos ascendentes, fez e desceu, aí me interessa. Eu vou esperar, é assim que eu nem sei se isso é certo, é o jeito que eu faço, tá? E gráfico de 5 não, não vou nem olhar pro gráfico de 5, vou passar direto pro gráfico de 15, o 5 vai até mostrar lateralização. O dólar, vamos começar aqui do diário. No diário, isso aqui não existe, é um erro, antes de mais nada. Diário lateralizado no fundo. Uma hora, aí sim, corrigiu aqui. Uma hora, gente, ainda tem que ter topos e fundos descendentes. De repente, não sei se foi por isso. Não, o cara foi quase em notícias, que ele falou que era certeza que não ia subir. Subiu. Tem topos e fundos descendentes ainda, tá? Aí mostro aqui pra vocês a lateralização, que é a região do suporte. Aqui tem mais um suporte, acho que é até mais forte, né? Nos 4,90. Bom, topos e fundos descendentes ainda. Bom, tem, mas ele pode subir? Pode o que ele quiser. E ontem, vocês viram que... Bom, vocês sabem que o Haddad está nomeando lá. Como é que é o nome do cara? O nome... Ah, vocês viram, né? O mercado parece que não gostou muito. Não é ruim, mas não gostou muito. Vocês viram as notícias, cuidado com BC, essas coisas, tá pegando. E ainda não saiu o calabouço fiscal lá, o arcabouço fiscal. Por que que dá esses nomes? Fala plano econômico. O arcabouço. Vocês acham que a população mesmo, você na rua, você fala, meu, você sabe o que é um arcabouço? Um arcabouço fiscal? Dá um nome. Não sei, não sai também o negócio, já não... Ah, bom. Tomara que o mercado goste do arcabouço. Então, para os fundos descendentes, no gráfico de 15, para a gente poder dar uma olhada. 15, ontem foi só subida, vamos limpar essa bagunça. Uma volta até a região das médias, eu acharia completamente normal, mas não tem. Boteu, você está falando para vender? Não, seria contra a tendência se você vender, né? Você tem uma subidona aqui. Venda seria contra a tendência. O que que você gostaria? Eu gostaria que descesse para pensar em compra. Mas o 60 não tem topos de fundos descendentes? Tem melhor se esse tivesse topos de fundos descendentes ou 60 também, tá? Vai dar confusão? Vai, boteu, você senta aqui que ganha tendo topos de fundos descendentes ou é o diário que ganha tendo topos de fundos ascendentes? Não sei. Sei que se eu chegar aqui, para mim, me interessa. Até podia ser um pouco mais para baixo. Tem topos só aqui embaixo. Tem que estudar aqui. Se voltar entre aqui e antigos topos, que é a região que eu gosto, e eu olhei o gráfico de 5, mas é aqui que eu quero que ele dê uma decidinha, tá? Comprar aqui no topo, eu não vou. Se você falar, não, boteu, eu acho que o dólar vai subir mais hoje. A tendência de alta, eu vou. É de alta no 15, no 60, a tendência de baixa. Eu acho que vai subir. Para mim, ele está esticado aqui. Se não descer, eu não quero, tá? Ah, o engraçado é que o índice também, né? Está lá em cima. Tanto o dólar merece uma descida ou pelos 60, ou pelo menos nos 15 ele dá uma escorregada, e o índice também. Os dois na mesma direção. Eu não gosto quando os dois ficam na mesma direção. Os cinco, um leve topos e fundos descendentes, voltando até a região das médias, mas para mim, para o meu setup, isso ainda não é uma tendência de baixa, porque tendência de baixa precisaria ter as médias cruzadas, trabalhando abaixo das médias. Então, isso não tem ainda. Ele só fez uma leve movimentação, voltando até as médias. Não considero, pelo meu setup de armador, uma tendência de baixa, que faltam elementos para o meu setup, tá? Ah, vou ter para o meu, tem. Topos e fundos descendentes e pronto. Beleza. Beleza. Dizer que está caindo, não dá, né? Dizer que está caindo, ah, não dá, não. Vai cair, se subir, vende. Petro, lateralizou no topo. Vamos ver no gráfico diário como é que está? Região de resistência, voltou para a região de resistência. Ele não comprou na primeira, desceu. Pode ser que rompa? Pode fazer no pivô? Pode, bacana. Vamos comprar no pivô? Não, eu não compro. Montinhão, mas é rompimento? Se você quiser, manda ali. Eu quero que rompa e depois volta. Mas esse é o meu setup de armador. Ah, mas eu vou comprar assim e quero que suba. Show de bola. Tem gente que vai falar, olha, eu vou ter uma região de resistência. Eu vou vender, porque eu acho que não vai romper e vai descer. Vai vir aqui embaixo na região de suporte. Nessa aqui. Tem mais aqui, né? Tem outra aqui. Bom, eu acho que não vai romper. Não sei o que sabe. Ganhou força a Petro ontem, ganhou sim. Que bom. Opa. Vamos ver só o gráfico de 60 da Petro. Puxou bastante? Puxou. Tem região de resistência? Tem. Eu compro aqui? Não compro. Não compro. Não compro, não compro. Puxou bastante? Eu acho que merece uma descida. Bom, ninguém sabe. Eu vou ter uma vez, eu comprei aqui, ó. Me dei bem, foi lá pra cima. Show de bola. Eu, pra mim, ela não tem tendência de alta. Tem uma puxada? Tem. Tem topos e fundos ascendentes? Não, não tem. Então, meu setup. É assim, meio fraquinho. É isso aí. A Vale. Primeiro no diário. Que tinha um canal de baixa. E aí, por causa desse canal, falei pra vocês nos vídeos anteriores. Tem gente que aqui... Vou traçar uma reta aqui. É que eu quero fazer o vídeo rápido, pra não ficar muito comprido. Então, por causa dessa reta aqui, eu vi gente dizendo, aqui é compra clara, absurda. É aqui. Quem não pegar, dançou, porque eu vou me dar bem e vai subir. Caiu, tá? É a fase é reta aqui direto. Tem topos e fundos ascendentes? Não, não tem. Caiu. Mas, bom, tinha um cara lá da sala, não sei de quem, falou que era certeza, que era oportunidade, quem não comprou depois vai chorar, porque é oportunidade, quando cai é oportunidade. Eu entendo. E torci pelo cara. Falei, pô, que bacana, o cara vai comprar a Vale. Eu tô vendo tendência de baixo, não vou. Mas eu entendi. Olha, tem uma reta aqui, cara, aqui vai subir e é agora. Não foi. E o gráfico de 60? O gráfico de 60 subiu. Tem topos e fundos ascendentes? Não tem. Subiu como já tinha subido aqui. Vamos traçar aqui. Ah, não vou nem traçar. Traçar assim só. Subiu. Tem topos e fundos ascendentes? Não vejo. Então, por que o que me leva a comprar? Eu? Nada. Ah, mas não caiu muito, mas é oportunidade. E vou ficar fazendo preço médio. Cada vez que comprar, vou comprar mais. Caiu, vou comprar mais. Você que sabe. Não sei se o rapaz tá fazendo isso lá. Conheço gente que faz isso. Quando cai, compra mais. A Vale é uma ótima empresa. Eu entendo os motivos. Boa sorte. Eu, amador, vou esperar. Eu sei que eu já comentei, mas tem um outro cara que aparece que tem um embute de canal muito famoso, que usa uma jaqueta de couro, que eu acho muito legal. O cara falou uma coisa interessante uma vez. Ah, eu comprei. Mas daí caiu mais. E aí deu certo. Falei, peraí. Como é que é o negócio? Eu comprei, mas aí caiu mais e deu certo. Porque daí eu pude comprar mais. Tá vendo? Se eu tivesse comprado tudo aqui, não tinha dado uma segunda oportunidade aqui. Aí, muita gente falando. Cara, o cara é bom mesmo, né? Ele comprou, caiu e deu certo. Não deu certo. Eu olhei aquilo e falei, como assim? Tá no canal do YouTube. Eu até já assisti de novo. Falei, como é que é? Caiu. Mas deu certo. Porque eu pude comprar mais. Entendeu? Não, não entendi. Se você comprou aqui e você ia comprar mais aqui embaixo, e você acha que deu certo, por que você não fez a compra aqui e comprou tudo aqui embaixo? E se caiu mais, que eu não lembro o que é que ele tinha comprado, faz tempo que eu assisti isso, ele tá entrando e falando, olha, deu certo, deu certo, olha que bacana, olha que bom, olha que bom, olha que bom, agora sim. E aí ele chega para as pessoas e fala, cara, cada vez que caiu eu comprei mais. Aí subiu. Olha como eu sou bom. Se você é bom, por que você não comprou tudo aqui embaixo de uma vez só? Então, eu, quando eu ouvi essa frase, caiu, mas deu certo, porque eu pude comprar mais, eu falei, não acredito que eu tô ouvindo. Mas, eu ouvi gente dizendo, cara, tá certinho, o cara é bom mesmo. Eu falei, mas ele falou uma frase aqui, ah, você é que é invejoso, bicho, você não tem grana, o cara é lá ricaço, então você tá com inveja dele. Eu ouvi isso, não, cara, não é questão de inveja, é dizer, eu comprei, caiu, deu certo, pra mim tem alguma coisa estranha. Ah, eu tenho, beleza. É isso aí, pessoal, um ótimo dia pra vocês, uma ótima terça-feira, a gente se vê na próxima. Até mais, gente.